Sorri Quando a dor te torturar E a saudade atormentar Os teus dias Tristonhos vazios Sorrir Quando tudo terminar Quando nada mais restar Do teu sonho encantador Sorrir Quando só perder a luz E sentires uma cruz Nos teus ombros Cansados Dovidos Sorrir Vai mentindo a tua dor E ao notar que tu sorris Todo mundo irá te opor Que és feliz Sorrir Sorrir Quando a dor te torturar Eu vou tentar Eu vou tentar E a saudade atormentar Os teus dias Tristonhos vazios Sorrir Vou tentar Quando tudo terminar Quando nada mais restar Do teu sonho encantador Sorrir Quando o sol perder a luz E sentires uma cruz Nos teus ombros Cansados 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 Douridos Sorrir Sorrir Juro eu vou tentar Vai mentindo a tua dor E ao notar que tu sorris Todo mundo irá sopor Todo mundo irá sopor Que és feliz Jesus Eu vou mentindo a minha dor Eu vou mentindo a minha dor Eu vou mentindo a minha dor